O veículo, um Ford Fiesta branco ano 2012, modelo 2013, roubado durante o fim de semana em Jatai, foi localizado nesta segunda-feira. Ele estava abandonado em meio a uma lavoura de soja às margens da BR-158. Com a ajuda de um caminhão guincho, a Polícia Rodoviária Federal fez a remoção do veículo para a 14ª DRP. Na oportunidade, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valtuir Carvalho, falou sobre o encontro do carro. No início da manhã hoje, quando assumimos o serviço, já tomamos ciência dessa ocorrência do furto do veículo aqui em Jatai na noite anterior, do roubo, melhor dizendo. E de imediato também já obtivemos informação que havia um veículo com as mesmas características, abandonado ali próximo ao córrego Dantas, na BR-158, indo para a Caiapônia. Fizemos ronda até o local, lá nós logramos o êxito em encontrar o veículo que estava abandonado numa soja, numa lavoura de soja, após ele bater em um trevo e arrebentar os pneus dianteiros. Isso dá cerca de quantos quilômetros aqui da cidade? Em torno de 70 quilômetros aqui da cidade de Jatai. A informação de que havia um outro veículo prata próximo a ele, procede também? Sim, havia outro veículo, mas nós identificamos o proprietário e ele havia sido deixado lá por pane mecânica. E os ladrões, inclusive, tentaram levar ele pelos vestígios de encontrados no local, quando deixaram esse Fiesta lá? Sim, esse outro veículo só não foi levado porque ele estava realmente em pane, não havia como funcionar. Mas que eles tentaram, tentaram, porque moveram o veículo do local, tentaram fazer uma ligação direta, etc e tal. Agora o carro encaminhado aqui para a Polícia Civil, para o segmento das investigações? Sim, com o auxílio de um guincho nós rebocamos esse veículo, trouxemos aqui para a delegacia da Polícia Civil, onde ele vai ser restituído ao seu proprietário. E após a nossa entrega do veículo aqui na delegacia, as investigações prosseguem aí por conta da Polícia Civil aqui de Jatai. Nós encontramos um celular que foi deixado dentro do veículo. Isso também foi repassado aqui para a Polícia Civil e que se dará as devidas investigações a respeito. O roubo do carro, que conforme colocado pelo inspetor da Polícia Rodoviária Federal, teve os dois pneus dianteiros estourados e também sofreu algumas avarias na parte frontal inferior, conforme você pode observar, ocorreu na noite do domingo, por volta das 21h, na rua Sebastião R. Sintra, proximidades do colégio Nestório Ribeiro. Segundo a vítima, um senhor de 75 anos, que por segurança prefere não ter a sua imagem e o seu nome revelados, foi praticado por três elementos, sendo um deles portando arma de fogo. Ah, ontem ali na rua R. Sintra, no centro, ali em frente à casa 274, onde eu estava dirigindo para o carro para ir embora. Nesse momento eu entrei no carro, quando desloquei uns dois metros, três apareceu, ah, você bateu no meu carro, né? Eu assustei, parei, quando eu vejo entrar dentro do carro, quando eu caí a ficha, eu já estava sendo assaltado e um dos três estava armado, né? O senhor chegou a observar o tipo de arma? É um revolvinho pequeno, 32 por aí. Eles pareciam um tanto violentos ao verbalizar com o senhor? Eu estava muito agitado, né? São novos, né? 17, 18 anos, por aí. E pedia para o senhor descer do carro? Ah, foi me puxando, né? Me puxando e tomaram o carro e tomou destino a Caiapone. E deixaram o senhor ali no local e levaram somente o carro? É, aí eu, passou uns dois minutos, passou um carro da IML, aí me trouxe até aqui na delegacia onde eu fiz a ocorrência. A gente observa que, nesse momento, até em meio a essa notícia desagradável, uma notícia boa que é a recuperação do veículo, no entanto, parece que um tanto avariado. É, parece que está bem estragado. Agora a gente vai caminhar para a Ford, né? Para fazer avaliação e tal, tal. E eles diziam que queriam somente o carro? Só o carro. Pelo visto, eles estavam querendo, era viajar, né? Em sentido Caiapone. Assustou muito o senhor? Ah, não é para mim. Eu nunca passei por... Só via falar, nunca a gente acha que acontece com a gente, né? O Fiesta ficou recolhido no pátio da delegacia até ser periciado para depois ser devolvido à vítima. A polícia investiga a autoria do roubo. Pelo menos dois adolescentes estariam envolvidos, os quais teriam sido apreendidos em Caiapone, pelo roubo de um segundo veículo, mas, por serem menores, ainda durante a noite passada, foram liberados e encaminhados aos seus pais aqui em Jatai.